Fala galera, beleza? Eu sou o Nando começando mais um vídeo de automodelismo aqui para o canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência sobre o primeiro problema aí que me apareceu no meu automodelo, no WLTOS 104.900. Estou fazendo esse vídeo para deixar vocês atentos, quem for comprar um automodelo desse pode passar por isso. Então, só para informar vocês mesmo e para vocês ficarem atentos como que é a realidade. Galera, vamos lá. Esse carrinho, a gente fez poucos vídeos com ele, na verdade, a gente só brincou aqui em casa e lá no lugar que a gente brinca de avião, numa reta no asfalto, salto eu só fiz aqui em casa aquela vez, dei alguns saltos baixinhos com ele. Então, assim, eu usei muito pouco. E a última vez que eu fui brincar lá na reta no asfalto, eu trouxe ele embora, quando eu peguei ele na mão, ele estava que é só óleo, óleo de suspensão. Inclusive, até tem um pouquinho aqui agora. É um óleo de silicone, né? O óleo que vai dentro da suspensão. Comecei a olhar, falei, acho que alguma suspensão estourou, deve estar com algum problema. E não era apenas de uma, era das quatro. Ou seja, esse carrinho estava vazando as quatro suspensões. Isso me deixou um pouco chateado. Por quê? Porque esse carrinho eu comprei ele para ficar dentro de casa, na verdade. Para brincar aqui, brincar dentro de casa, brincar com o cachorro, né? Uma brincadeira assim. Para fora de casa, para fazer algumas brincadeiras mais fortes, mais radicais, digamos assim, eu tenho outro automodelo. Então, esse aqui, a intenção dele era ficar dentro de casa. E por conta de vazar óleo, acabou com a minha usabilidade dele, né? Porque, para mim, se ele ficar vazando óleo, eu não posso ficar andando com ele e jogando óleo no chão. Ou, por exemplo, aqui em cima de coberta, enfim. Bom, galera, mas se isso já não fosse ruim, eu fui fazer a manutenção. Eu fui tentar entender o que estava acontecendo com essa suspensão. E aí, galera, que começou a dor de cabeça. Bom, primeiro, os parafusos de cima, né? O que segura essa suspensão lá em cima. É parafuso normal, Philips. Tirei os quatro, saiu toda a parte de cima da suspensão. Só que, quando eu fui tirar os parafusos de baixo, era parafuso Philips desses aqui, ó. Igual esse aqui mesmo. Na hora que eu fui tirar os de baixo, eles estavam colados. Então, assim, na verdade, ele é um parafuso que ele tinha rosca só nessa parte aqui e o resto era um pino. Então, tipo assim, eles estavam aí e estavam colados. Então, fazendo muita força, saiu um, dois, três. E esse aqui não saía nem a pau. Vocês podem achar que eu estou exagerando. Mas, galera, vocês não têm noção como estava difícil de tirar esse parafuso daqui. Primeiro, roçou a cabeça do parafuso, né? A chave era mais forte de tanto forçar. Estourou a cabeça do parafuso. Depois, o que eu falei, né? Perdi o parafuso, tem que arrancar ele dali. Como a cola estava muito forte, eu esquentei o parafuso com o ferro de solda e estava tentando virar ele aqui ainda com o resto de parafuso que tinha, com alicate. Galera, quando ele começou a virar para sair da bandeja, ele simplesmente espanou a rosca. Então, tipo assim, eu perdi a cabeça do parafuso, perdi a rosca e o parafuso não saía daqui. Sendo que ele só tem um pedacinho aqui de rosca, né? O resto é pino. Então, galera, eu estava desacreditando quando eu vi isso. Isso estava me irritando muito. Com o alicate você puxava, não saía. De todo jeito que você fazia, ele não saía daí. Como que eu consegui tirar, né? Deixei o ferro de solda lá esquentando muito com uma chave fenda pequena atrás. Eu vim torcendo ele assim. E para vocês terem noção do quanto difícil foi, para que vocês acham que eu estou exagerando, né? Nossa, do jeito que você está falando, parece... Realmente, galera, ele entortou o parafuso, o pino torceu aqui dentro e só depois ele saiu. Então, vocês imaginam a força que eu botei nesse negócio para sair. Eu não sei se essa bandeja é de alumínio. Eu acho que não, na verdade. Acho que ela é só pintada, é um plástico bem duro. Mas, assim, eu não sei que magia que eles fizeram aqui. Esse parafuso simplesmente não saía. Mas, depois de muito tentar, ele saiu torcido daqui. Bom, galera, tirei as quatro suspensões do carro fora. Fui tentar entender qual que era o problema. E, para mais uma decepção, foi o seguinte. Não dá para resolver o problema desse carro de vazar óleo. Eu desmontei a parte de baixo aqui da suspensão. Tudo certinho, as buchinhas, tudo no lugar. E eu acho que essa suspensão, ela deve ser alguma coisa mais simples. Um projeto errado. Não sei o que aconteceu. Mas, estava tudo certinho, tudo bem apertado. Eu apertei tudo certinho aqui. E coloquei tudo de volta no lugar. Encaixa perfeitamente as coisas. Mas, vaza. Então, eu acho que, realmente, isso aqui é um erro de projeto. E é uma outra decepção que eu tive. Porque, assim, essa suspensão, ela é inteira de alumínio. Ela é muito bem feitinha, né? Ela, as peças, tem a parte de rosca aqui. Então, dá para você dar carga na mola. Enfim, é uma suspensão bonita. De alumínio inteira. Não tem nenhuma peça de plástica. Bem legal essa suspensão. E vaza. Então, tipo assim, eu fiquei bem chateado. Porque, uma das, que era para ser uma das melhores suspensões que eu já tive até hoje. De alto modelo. Tudo em alumínio. É a pior, porque vaza. Bom, enfim, né? Estava sem óleo. A suspensão estava fazendo já barulho. Cheio de ar dentro, né? O ar misturou com óleo lá. Fui completar de óleo. E aí, eu tive mais uma surpresa, né? Quando você completa essa suspensão de óleo, ela só trabalha aqui até meio curso. Daqui para cima, ela para de funcionar. Ela fica extremamente dura. Então, a bandeja do carro, ela não sobe tudo. Ou seja, a parte boa, né? Que não bate embaixo. A parte ruim é que eu só tenho meio curso aqui para trabalhar com a suspensão. Eu não sei se é para ser assim, né? Eu nunca tive nenhum outro modelo que trabalhe dessa forma. Porém, eu sei que existem algumas suspensões que sim, até meio curso ela é mole e o restante é duro. Só que não é que essa aqui é dura. Essa aqui, ela realmente trava. Ela não funciona. Pelo tamanho do carrinho e tal, ela não funciona. E vaza óleo. Então, tipo assim, a primeira decepção. Quem for comprar um carrinho desse, já fiquem atentos a isso. Vaza óleo. Ah, Nando, mas só vaza. Eu brinco para fora. Por que você não põe ele para andar fora de casa? Porque não era a intenção desse carrinho. A intenção dele era brincar dentro de casa. Se fosse para ter um carrinho para brincar fora de casa, como eu comentei, eu tenho outro. Esse aqui é um carrinho mais fraco, mais simples, para realmente brincar em casa. Só que ele não me serve mais por conta disso. Então, já fica a dica para vocês. Ah, não. Mas eu vou comprar esse carrinho para brincar fora de casa. Será que ele vai te atender? Porque ele é fraco. As peças dele, ele tem um material mais fraco. Ele não é... A briga, né? Que a gente brinca, às vezes, e fala se ele é um automodelo, se ele é um brinquedo. É por conta da resistência do material. Ele é um carrinho bem mais fraco que um automodelo. Então, lá fora, eu não sei se ele se comportaria do jeito que vocês gostariam. Então, é isso. Fica aí a minha experiência. A primeira coisa que eu vi do carrinho, que é ruim, né? E é engraçado. Uma coisa que eu achei também engraçada é que eles vendem o upgrade de suspensão para o carrinho. Que é a suspensão de alumínio. Mas como que você vende um upgrade de suspensão de alumínio se o carrinho já tem uma suspensão de alumínio? E se eu comprar outra suspensão de alumínio que também vaza? Entendeu? Enfim, é uma coisa meio louca que eu fiquei sem entender. É meio abismado. Outra coisa que eu achei super ruim, né? Da parte também aí da suspensão é o que? A parte de cima dela aqui, ó. Ela tem um... Tipo assim, é a suspensão. Aí tem um espaçador e a torre. E aqui, quando você põe esse espaçador, o parafuso só vem até a metade da torre. Ou seja, se somente não tivesse esse espaçador, o parafuso pegaria a torre inteira. O que acabou acontecendo? Tenho hoje duas torres roçadas. Não tem mais rosca. Foi até o final. Ah, Nando, mas você largou assim? Num momento eu larguei assim porque eu tava com tanta raiva que eu queria acabar logo esse carrinho. Enfim, eu larguei assim mesmo. Mas futuramente, né? Se vier escapar aquele parafuso dali, o que eu vou fazer? Esse parafuso aqui, ele é bem melhor que o parafuso que tava. O pino que tava, né? Porque a rosca dele, ela vem até o final. Antes era a rosca só na frente e atrás era um pino. Esse aqui é a rosca no parafuso inteiro. Inclusive, isso aqui é um plástico, tá? Ele vazou lá, mas é um plástico. Não é parafuso, não. E aí, o que que acontece? Agora tem rosca aqui e rosca lá atrás. Se eu comprar um parafuso desse um pouquinho maior, eu passo ele ali em cima, ele sai do outro lado, ele vaza lá pela traseira da torre. E aí, eu coloco uma porquinha, né? Então, ele vai chegar na porca e uma porca parloque. Então, assim, vai travar isso aí de uma forma que nunca mais vai sair, né? Só se você quiser soltar. Vai ficar muito melhor do que tá. Só que eu não quis fazer isso porque eu tava irritado com o carrinho. Então, é isso. A primeira decepção, né? O primeiro item aí que eu vi do carrinho é normal no automodelismo, né? Nenhum carro perfeito. Tudo tem seus prós, seus contras. Não é que eu vou vender esse carrinho agora. Não é que eu tô bravo com o carrinho. Eu tô bravo, lógico, hoje, porque eu fiquei a tarde inteira em cima desse negócio. Eu não queria perder tanto tempo assim. Mas, é só pra vocês saberem também e conhecerem um pouco do carrinho antes mesmo de fazer a compra, se alguém quiser comprar um desse. Beleza, galera? Então, é isso. Com o WL Toys, 104.900. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É só um vídeo informativo mesmo, meio técnico, mas... Eu fiz um vídeo fazendo toda a manutenção desse carro. Só que esse vídeo deu, acho que, próximo de 50 minutos. Então, ficou ridículo o vídeo de grande. Eu apaguei e fiz um vídeo agora explicando o que realmente aconteceu mais rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todo mundo. Falou, valeu a nós e fui!